Atenção Rio! É hora de baile de favela! Segura, segura, segura Aponta, cadê o ladrão? Quem é o ladrão? Aponta pro ladrão, deixa o ladrão passando Pode abrir aqui, correndo ali, ó Ele tá achando que ele vai, né? Você tá achando, Amore? Eu tô seguindo sua cabecinha Enquanto eu não for pego, a gente não volta à música Isso, sem camisa, cabelinho curtinho Ela roubou? Também? Então abre pra ela aí, que a gente pega também ela Gente, quando acontecer a vó rouba aqui Abre uma roda Que a gente acompanha Vocês viram quem foi? Foi aonde? No banheiro? Cara, isso aí, galera, um fulinhão total demais Que fulinhão é esse? Segurou o cara, um fulinhão É você, né, galera? Puta foda Achei você, né? Pega o carinha aqui de blusa verde, por favor Eu falei que ia te achar, né, meu amor? E se eu saio de lá, tirou a blusa, botou a blusa de volta Não ia ser à toa, né? Ninguém fica tirando blusa, botando blusa, né? Pode pegar aqui, ó E parou pra abastecer ali naquela barraquinha azul e branca Então, se alguém quiser dar um cheque lá na barraquinha Não vão se importar, né? Quem não tá devendo, não se importa Segura aqui rapidinho Era você, o menino que vocês estavam falando que roubou o telefone Foi e pega lá Se quiser conferir, vai lá ver, buscar Tá? Não vai de novo, só tem Uau